Em Jujutsu Kaisen existem vários personagens extremamente poderosos, mas dentre eles existe um seleto grupo de 10 indivíduos que são os mais fortes do universo criado pelo autor Gege Akutame. E entre eles estão alguns dos feiticeiros mais poderosos de Jujutsu Kaisen, como Toji Fushiguro, Yutokotsu e Makizenin. E também em maldições, espíritos malingros, assombrações, seja como você preferir chamar, como o Sukuna. Mas será que a sua lista é igual a minha? Assiste esse vídeo até o final para descobrir. E fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Jujutsu Kaisen, já se inscreve tá? Porque a obra tá voltando aqui pro canal, principalmente pra celebrar essa segunda temporada do anime. E sério, eu tenho bastante vídeo planejado, eu guardei esse tempo todo pra trazer e eu acredito muito que vocês vão gostar demais e eu prometo também total dedicação à obra. Assim como eu faço com Bleach, Black Clover, enfim, porque aqui é um prato cheio pra você que gosta de animes. E ah, já deixa também o teu like porque assim o YouTube entende que você que tá gostando desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. E isso aí vai fortalecer muito o meu trabalho, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse vídeo de fato, eu preciso fazer menção honrosa a 4 personagens muito poderosos, onde 3 deles acabaram ficando de fora da lista e 2 são muito poderosos, mas não entrariam nela por agora. Porém, irão alcançar esse patamar logo logo. Contudo, pra gente não demorar muito pra começar o ranking dos 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisi de fato, vou citar 3 agora e 2 irei revelar no final do vídeo, onde os 3 que irei citar agora poderiam estar na lista. Mas de novo, acabaram ficando de fora, que são os seguintes. O Hakari Kinji, um estudante do terceiro ano da Escola Jujutsu de Tóquio e um dos 4 únicos estudantes considerados capazes de superar Satoru Gojo no futuro. A segunda é a Uro Takako, uma feiticeira de Jujutsu de mil anos atrás que foi encarnada por Kenjako pra participar do jogo do abate. Em terceiro, Suguru Geto, que foi um dos 4 feiticeiros de grau especial e responsável pelo incidente que massacrou mais de 100 civis em uma única noite. E foi derrotado por Yu Tokotsu no filme canônico Jujutsu Kaisen Zero. Mas enfim, minções honrosas feitas, agora sim, vem comigo descobrir quem são os 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen atualmente. Porque abrindo nosso ranking Ryu Ishigori, ele é um feiticeiro Jujutsu de 400 anos atrás que foi encarnado na era moderna por Kenjako pra participar do jogo do abate. E possui quantidades extraordinárias de energia amaldiçoada, que é saída em muito nível da maioria dos feiticeiros. Altos volumes de sua energia bruta alimentam sua produção avançada e ele possui grandes reservas dela. Ryu pode utilizar a expansão de domínio, que requer uma grande quantidade de energia amaldiçoada ao mesmo tempo. E mesmo depois de lançar seu domínio, Ryu tem energia amaldiçoada mais do que o suficiente pra usar uma habilidade da sua técnica amaldiçoada várias outras vezes. Ryu possui a maior produção de energia amaldiçoada registrada em toda a história de Jujutsu por Kenjako e é reconhecido como um verdadeiro canhão. Mesmo após 600 anos, nenhum participante do jogo do abate o superou em potencial de produção destrutiva. E além de reforçar seu corpo com energia amaldiçoada pra amplificar suas habilidades físicas, Ryu pode produzir poderosas explosões de energia amaldiçoada a cada ataque físico. E a força destrutiva dos seus golpes até mesmo ignora a resistência de Yuta e Rika, que possuem mais energia amaldiçoada do que o Ryu. A sua técnica amaldiçoada é a descarga de energia amaldiçoada, onde ele pode disparar explosões direcionadas de energia amaldiçoada em forma de canhão. E ele é o único feiticeiro que ainda pode liberar a mesma quantidade de poder, independentemente da sua técnica amaldiçoada ser ativada ou não. E usando ela, ele pode usar a habilidade jateamento de granito, um feixe direcionado de energia amaldiçoada hiperconcentrada, que com potência máxima carrega uma energia devastadora o suficiente pra dizimar vários quarteiros da cidade, onde estava sendo realizada o jogo do abate. O que nos leva ao nosso nono lugar, Maki Zenin. Ela é uma aluna de grau 4 do segundo ano da Escola Jujutsu de Tóquio, um membro do clã Zenin, filha de Og Zenin, irmã gêmea mais velha de Ma Zenin. E a classificação de grau 4 da Maki não reflete de forma alguma seu nível de habilidade real. Ela nasceu não feiticeira, mas sempre teve grandes habilidades físicas dotadas através da restrição celestial em troca de sua energia severamente baixa amaldiçoada. E ao dominar o uso de armas e estudar maldições, ela se tornou uma feiticeira Jujutsu, e por causa da sua extremamente baixa energia amaldiçoada, Maki não conseguia ver maldições sem óculos imbuídos de energia amaldiçoada, o requisito mais básico pra ser considerada uma feiticeira. E isso aconteceu apesar da Maki ter nascido em um poderoso clã de feiticeiros, devido a ter nascido como uma gêmea, que de acordo com o mundo Jujutsu, são amaldiçoados, porque são vistos como o único ser. Onde a sua irmã, a Mai, tinha a habilidade amaldiçoada e a maior parte da energia entre os gêmeos. Contudo, antes do arco do jogo do abate, a tentativa de libertar o Gojo do seu salamento, a Maki foi atrás de armas amaldiçoadas do seu clã. Porém, precisou enfrentar seu pai no combate que resultou na sua irmã, a Mai, se sacrificando ao tomar toda a energia amaldiçoada pra ela. O que tornou a Maki apenas a segunda pessoa conhecida a ter escapado completamente da energia amaldiçoada, depois do Toji Fushiguro. E assim como ele, Maki possui um dito corpo de aço e é completamente indetectável sem energia amaldiçoada e até mesmo as barreiras a tratam como se fosse um objeto. Além também de que as expansões de domínio não tem efeito sobre ela, sua destreza agora é comparável à de Toji. Especialmente depois de aprender a usar as capacidades do seu corpo ao máximo. Não só ela possui força e velocidade sobre-humanas, mas Maki também pode ver matéria inorgânica e perceber mudanças normalmente imperceptíveis no ar e temperatura. Atributos absurdos que fazem dela uma verdadeira monstra, que foi capaz de aniquilar todo o clã Zenin sozinha. Foi capaz de derrotar o Naoya Zenin transformado em maldição e teve sua força reconhecida pelo Sukuna após uma breve troca de golpes. Maki é apontada também como a melhor usuária de ferramentas amaldiçoadas da escola de Tóquio e se mostrou capaz de empunhar uma grande variedade de armas diferentes. Como por exemplo, a espada osso de dragão, que é a obra-prima de Juzo Kumiya, onde ela pode acumular força e energia amaldiçoada, como também pode liberá-la. Além disso, a espada que Maki deixou para Maki após o seu sacrifício é uma réplica exata da katana da alma dividida. O katana divisora de almas, que foi uma ferramenta amaldiçoada usada por Toji, que possuía capacidade de ignorar qualquer resistência física para cortar diretamente a alma do adversário. O que absolutamente nos leva para o nosso oitavo lugar, que é o Toji Fushiguro. Um ex-membro da família Zenin, pai do Megumi Fushiguro e o conhecido assassino de feiticeiros. Hoje, assim como Maki, possuía restrição celestial e era um dos lutadores de elite do mundo Jujutsu quando estava vivo. Com habilidades físicas inatas muito superiores a todos os inimigos que já enfrentou. Onde foi capaz de derrotar feiticeiros Jujutsu de grau especial em três ocasiões separadas. Uma das quais foi o jovem Satoru Gojo, que ainda era considerado um prodígio e um dos feiticeiros mais fortes do mundo na época. O outro feiticeiro, que também era considerado o mais forte na época, foi o manipulador de maldição Suguru Geto. Que facilmente foi derrotado por Toji junto com vários de seus espíritos amaldiçoados mais fortes. No arco de Shibuya, quando foi ressuscitado pela técnica amaldiçoada da vovó Ogami. O corpo de Toji foi capaz de substituir sua técnica e agiu puramente por instinto na luta. No início do seu ataque fora de controle, Toji matou Ogami com um único golpe e quase espancou o feiticeiro de grau 2, Takuma Inu, até a morte com suas próprias mãos. Além disso, ele também derrotou sozinho o Dagon, que é uma maldição de grau especial que estava dando trabalho para Maki, Nanami e Naobito Zenin juntos. Além disso, Toji tem consigo um espírito amaldiçoado conhecido como a Maldição do Inventário, que pode armazenar muitos objetos dentro do seu corpo. Toji pode trocar livremente suas armas, colocando-as e tirando-as da boca da maldição. E como um mestre no uso de armas, ele mostrou usar uma variedade enorme de armas amaldiçoadas, como por exemplo, a Katana da Alma Dividida, que teve uma réplica feita por Mai para Maki usar. Possui também a Lança Invertida do Céu, que é uma ferramenta amaldiçoada de grau especial com a capacidade de anular completamente técnicas amaldiçoadas no contato. Pode usar também a Corrente das Mil Milhas, que é uma ferramenta misteriosa amaldiçoada que pode continuar se estendendo enquanto o usuário não permitir que seu fim seja visível. E para isso, o Toji esconde o fim da corrente na boca da sua maldição. Além também que ele conectou a Lança Invertida do Céu à Corrente Infinita para criar uma arma semelhante a uma Kusarigama, o que lhe permite usar a Lança Invertida do Céu no longo alcance. E por último, mais não menos importante, ele também possui a Nuvem Lúdica, que é uma ferramenta amaldiçoada de grau especial que incorpora poder puro e sólido. Em sétimo lugar, Yukitsukumo é uma das quatro feiticeiras de grau especial, porém não está alinhada com os valores do alto escalão do mundo Jujutsu e trabalha para um mundo livre de maldições à sua própria maneira. Yuki possui instintos de combate incríveis e é altamente talentosa em Jujutsu, capaz de usar sua técnica inata, técnica de barreira e expansão de domínio. Foi Yuki que introduziu a Oitodo ao mundo Jujutsu e o orientou tão bem que o feiticeiro atingiu o grau 1. Yuki também mostrou sua própria força quando repeliu sem esforço a técnica de gelo da Oralme, usando apenas o Garuda. Além disso, a feiticeira de grau especial usou toda sua força contra o Kenjaku e exorcizou sem esforço uma de suas maldições de grau especial com seu primeiro ataque. No seu segundo ataque, ela conseguiu enviar o Kenjaku voando e o fez questionar se poderia mesmo derrotar a fera conhecida como Yuki Tsukumo. A sua técnica inata é a raiva das estrelas e permite que ela conceda massa virtual para si mesma e seu Shikigami, o Garuda. A massa adicionada aos ataques de Yuki e Garuda lhes dá força destrutiva e devastadora, capaz de exorcizar sem esforço a maldição de grau especial. E essas alterações só afetam o usuário depois que ele ultrapassa um determinado limite de densidade, onde a adição de quantidades enormes de massa condensará seu corpo em um buraco negro com extrema densidade e gravidade. Além disso, Yuki também pode usar técnica amaldiçoada reversa para se curar, como quando ela usou durante e depois de ser severamente machucada pela técnica de profusão do útero do Kenjaku. O seu Shikigami, o Garuda, está diretamente ligado à sua técnica inata, que ao ter a massa virtual adicionada a ele, o Garuda se torna uma ferramenta amaldiçoada para Yuki utilizar em batalha, onde ele também pode lutar e conter os oponentes de Yuki de forma independente, criando assim situações que eles lutam como se realmente fosse uma dupla. Como se não fosse o bastante, ela também pode usar domínio simples, que é uma técnica anti-domínio que resiste a uma expansão de domínio e que mirando nele consegue neutralizar sua barreira. Em sexto lugar, Kashimo Hajime, um feiticeiro de 400 anos atrás, que foi reencarnado em outro corpo por Kenjaku para participar do jogo do abate também e está ansioso para encontrar o Sukuna para conseguir batalhar contra o rei das maldições. No jogo do abate, Hajime se tornou o primeiro jogador a adicionar uma nova regra e eliminou facilmente 40 outros jogadores em apenas 12 dias, algo que o fez considerar todos aqueles feiticeiros muito fracos e longe do nível dos feiticeiros de 400 anos atrás. Na sua luta contra o Panda, Hajime derrotou o aluno da escola Jujutsu facilmente e o considerou fraco. Mesmo após enfrentar o seu modo 3 Seratops, na sua batalha contra Hakari, ele conseguiu lutar de igual para igual com o feiticeiro Punk, mesmo sem usar sua técnica amaldiçoada. E o Hajime é um dos jogadores mais fortes do jogo do abate e provavelmente possui imensas reservas de energia amaldiçoada. Por falar nela, tem as propriedades de uma corrente elétrica, colocando seu corpo em constante estado de eletrificação. Isso torna os ataques físicos amaldiçoados e reforçados com a energia de Hajime impossíveis de defender, já que seus golpes eletrificam o oponente após o impacto e é usando ela que ele pode causar uma descarga de relâmpago. Porque ao aplicar a carga positiva em seu alvo imediatamente, Hajime pode descarregar a carga negativa sem perder nenhuma eletricidade para o solo. Isso resulta em um poderoso raio que rasga o ar e é garantido para atingir sem necessidade de expansão de domínio. E depois de descarregar esse ataque, Kashimo Hajime precisa de tempo para recarregar antes de que ele possa dispará-lo novamente. Além disso, o feiticeiro de 400 anos atrás impõe um bastão em uma batalha que pode funcionar como um para-raios para acumular suas cargas e o torna capaz de conduzir as propriedades elétricas da energia amaldiçoada de maneira que ele desejar. E claro, ele fica nessa posição muito pelo que já 400 anos atrás considera o Hajime inferior apenas a guerreiros como o Sukuna. O que nos leva ao quinto lugar, que é o próprio Kenjaku, que é o antigo feiticeiro que persegue o objetivo de evoluir a humanidade através de energia amaldiçoada, dando pontapé assim a uma nova era da feitiçaria do Jujutsu. E usando sua técnica amaldiçoada que lhe permite transplantar seu cérebro em diferentes corpos para possuí-los, ele habitou diferentes pessoas ao longo dos séculos, assumindo diferentes identidades. E entre o que eles possuía estava Noritoshi Kamo há mais de 150 anos atrás, com quem Kenjaku ficou conhecido como o feiticeiro mais maligno da história. E uma mancha no Klan Kamo, em algum momento no passado, possui o corpo de Kaori Tadori e atualmente possui o corpo do Suguru Ghetto, cujo qual ele escolheu a dedo porque possui uma grande manipulação de espíritos amaldiçoados. Como um feiticeiro de mil anos atrás, Kenjaku possui o conhecimento incrível sobre maldições, técnicas amaldiçoadas e o mundo Jujutsu. Ele foi dito por Tengen como o segundo usuário de barreira mais poderoso que existe depois dele mesmo. Além disso, Kenjaku também possui experiência de combate corpo a corpo e possui a grande resistência que foi mostrada em sua luta contra Yuki e Chozo. A técnica inata de Kenjaku, como já falei anteriormente, permite que ele troque corpos com outras pessoas, mesmo que estejam mortos, transplantando seu cérebro para o corpo do seu alvo. E após o transplante, Kenjaku ganha acesso à energia amaldiçoada do hospedeiro, todas as suas técnicas inatas e memórias. Mesmo os seis olhos não podem reconhecê-lo como um impostor, pois ele retém a energia amaldiçoada do próprio hospedeiro. E como foi mostrado, com o seu uso da técnica de Kaori Tadori lutando contra Chozo e Yuki, ficou claro que ao mesmo mudar para um novo corpo, Kenjaku mantém o acesso e uso das técnicas amaldiçoadas inatas dos seus ex-hospedeiros. Contudo, mesmo que Kenjaku possa coletar diferentes técnicas amaldiçoadas dos corpos que ele já possuiu, há um limite para o quanto o seu cérebro pode armazenar antes de se sobrecarregar, algo que o permitiu usar a manipulação do espírito amaldiçoado de Geto, quando ele foi capaz de adquirir inúmeros espíritos amaldiçoados como seus familiares pessoais, onde um desses espíritos foi a divindade da Varíola, que é um poderoso espírito amaldiçoado de grau especial que é capaz de lançar a sua própria expansão de domínio. Além disso, Kenjaku se mostrou capaz de usar a técnica Máximo Uzumaki do Geto para combinar um grande número de maldições coletadas em um ataque poderoso, além disso, Kenjaku também usou a técnica da mãe do Itadori, a sistema antigravidade, que nega a gravidade quando usada, onde ele foi capaz de causar uma inversão dela que permitiu ele intensificar a atração gravitacional ao seu redor. E outra técnica que ele foi capaz de usar foi a transfiguração ociosa do Mahito, que o concedeu a capacidade de remodelar a alma de outras pessoas e potencialmente a si mesmo ao fazer contato. E claro, como se não fosse bastante, o vilão de Jujutsu Kaisen se mostrou capaz de usar a técnica amaldiçoada reversa e sua expansão de domínio, que é chamada de Taiso Renya, que significa algo como profusão do útero, que assume a forma de um pilar gigante formado por espíritos amaldiçoados e é um domínio do tipo barreira aberta, semelhante ao Santuário Malévolo do Sukuna. Contudo, o seu efeito ainda não ficou claro. Em quarto lugar, Yoruzu. Ela era uma das feiticeiras Jujutsu mais poderosas de mil anos atrás, que estava encarnada usando o corpo de Tsumiki Fushiguro. Em sua primeira vida durante a Era Hian, a Era de Ouro de Jujutsu, Yoruzu era uma poderosa feiticeira que era obcecada por Sukuna e ela tinha uma técnica amaldiçoada e ineficiente em termos de energia que a forçava a desenvolver as criações mais eficazes possíveis para ajudá-la na batalha, porque resultou nela conseguindo derrotar cinco generais vazios de Thor, ganhando assim o reconhecimento oficial do clã Fujiwara. Yoruzu também lutou contra Sukuna no arco do Jogo do Abate e conseguiu dar vários golpes diretos no Rei das Maldições e conseguiu enfrentar a técnica das Dez Sombras. Contudo, ela foi derrotada pela maldição mais poderosa, simplesmente usando apenas as técnicas do Megumi. Sua técnica amaldiçoada é a Construção, onde ela é capaz de recriar qualquer substância que reconhece, exceto ferramentas amaldiçoadas especiais, e criar algo do nada usa muita energia amaldiçoada, tornando essa técnica ineficiente em termos de energia em comparação com outras. Contudo, ela se mostrou capaz de fazer um bom uso dessa habilidade e criou várias coisas para batalhar, como por exemplo o metal líquido, onde tendo construído vários tipos de equipamentos de combate, Yoruzu usou sua experiência para desenvolver o metal líquido como sua principal arma. E o metal líquido tem volume variável com propriedades físicas estáveis devido a energia amaldiçoada semi-autônoma manipulando. Yoruzu também possui uma armadura de insetos, onde ela usou o metal líquido para criar armaduras de carne especializadas em se apropriar de inúmeras funções biológicas de insetos. E claro, ela considerou que a carapaça de um inseto era a armadura definitiva e o objeto ideal para o uso da construção, e isso aumentou muito sua força, velocidade e durabilidade, melhorando assim todas as suas habilidades de combate a curta distância. Outra técnica dela é a esfera verdadeira. Yoruzu foi capaz de criar uma esfera perfeita moldando-a a partir do metal líquido, que não tem área de contato e gera pressão infinita como resultado dessa característica, algo que a torna intocável. E por último, a sua expansão de domínio, que se chama Tríplice Aflição, que é um espaço praticamente vazio com várias coisas flutuando que parecem fungos dentro dele, garante que os ataques construídos por Yoruzu atinjam seu alvo. Em terceiro lugar, Yuta Okotsu, um estudante da Escola Jujutsu de Tóquio e um dos quatro feiticeiros de grau especial, Yuta possui energia amaldiçoada enorme, que se manifestou pela primeira vez quando ele transformou Rika Orimoto em um espírito amaldiçoado. Rika se tornou um espírito vingativo tão poderoso que o Geto, que era um colecionador de poderosos espíritos amaldiçoados, apelidou de Rainha das Maldições. E a energia amaldiçoada ilimitada de Rika poderia ser moldada em qualquer técnica, permitindo que Yuta usasse técnicas avançadas de maldição dentro de um ano após aprender sobre Jujutsu. Yuta provavelmente tem a energia mais amaldiçoada de qualquer humano, algo que o fez até mesmo dizer que possuía mais energia que o Gojo. Contudo, como ele não tem os seis olhos, para fazer essa administração de gasto mais absurda, a sua energia amaldiçoada pode ser esgotada após um uso prolongado dela. Na sua batalha contra Ryu Ishigure, o inimigo até mesmo admitiu que sentia que a energia amaldiçoada de Yuta era quase sem limite. Além disso, após aprimorar o seu controle de energia, a força e agilidade do Yuta são tão aprimoradas que ele foi capaz de lidar com as habilidades físicas sobre-humanas do Yuji. Além disso, como já falei anteriormente, o Yuta possui a Rika onde ele conseguiu adquirir um controle maior sobre ela, após passar um tempo treinando na África com o Miguel. Embora ela ainda mantenha a natureza imatura e protetora que ela tinha antes, Rika pode se manifestar por conta própria e atacar para proteger o Yuta sem que ele ordene, mas geralmente age sob apenas os comandos dele. Rika também pode agir de forma independente a uma distância razoável do Yuta para executar tarefas separadas, algo que ajuda muito em situações de combate ou de missões. Além também de que não requer mais que o Yuta use emoções intensas para invocá-la e isso permite que ela seja manifestada rapidamente. Além disso, durante sua batalha contra Ryu e Uro, Yuta mostrou usar a manifestação completa de Rika enquanto está conectado a ela através do seu anel e assim pode usar técnicas amaldiçoadas e acessar seu suprimento de energia amaldiçoado para reabastecer a sua. Embora essa forma seja possível ser mantida apenas por 5 minutos. Além disso, a conexão de Yuta com Rika também lhe concede a capacidade de copiar técnicas amaldiçoadas, mesmo que sejam técnicas herdadas, e ele pode usar várias técnicas diferentes, como por exemplo, a fala amaldiçoada do Inumaki, a capacidade de invocar Shigamis e a manipulação do céu da Uro. Além também de que o Feiticeiro de Grau Especial possui um controle absurdo sobre técnica amaldiçoada reversa que o permite até mesmo curar outras pessoas. Em segundo lugar, aí começa a polêmica Sukuna, o rei das maldições que de acordo com a lenda era um demônio imaginário durante a Era Rei Yan, mas na verdade ele era um Feiticeiro muito poderoso e mau. E seus inimigos deram tudo de si para derrotar o Sukuna, que se transformou em um objeto amaldiçoado após a morte e dividiu seu poder em 20 dedos indestrutíveis, onde nos dias atuais acabaram sendo comidos por Yuji Tadori. E assim foi por boa parte da obra, até que o Sukuna colocou seu plano em ação e atualmente está no corpo do Megumi Fushiguro. Kashimo Hajime, um dos Feiticeiros mais fortes de 400 anos atrás, afirma que o controle de Sukuna da energia amaldiçoada é tão grande que se não fosse os seis olhos, até mesmo o Satoru Gojo não seria paro para ele. E o Tokotsu, um Feiticeiro de Grau Especial que possui ainda mais energia amaldiçoada que o Satoru Gojo, afirma que o Sukuna tem mais do que o dobro da quantidade de energia amaldiçoada que ele tem. Atualmente, não se sabe qual é a técnica amaldiçoada do Sukuna, porém ele usou várias diferentes ao longo de Jujutsu Kaisen, como por exemplo o Desmantelar, um ataque de corte padrão mais simples que o Sukuna usa para partir objetos inanimados, espíritos amaldiçoados e até mesmo feiticeiros. Além disso, Sukuna também se mostrou capaz de usar ataques de fogo ao criar flechas de fogo na sua batalha contra Jogo, e se mostrou bastante habilidoso com a técnica amaldiçoada reversa, onde pode curar instantaneamente quaisquer felimentos, mesmo que sejam membros amputados. Sua expansão de domínio é o Santuário Malévolo, que cria um Santuário Budista decorado com caveiras e tem um traço único. Ele não cria um espaço separado usando uma barreira, mas sim um voto de ligação obrigatório, que permite uma rota de fuga que aumenta consideravelmente a área efetiva do acerto garantido, com um raio máximo de quase 200 metros. E claro, mais atualmente no mangá, após tomar o corpo do filho do Toji Fushiguro, Sukuna fica ainda mais poderoso e atualmente possui o poder de 19 dedos, onde além de poder usar todas as técnicas que eu falei anteriormente, usando o corpo do Itadori, com o corpo do Megumi, ele usou uma técnica de desmantelar em forma de teia de aranha, que se ajusta à dureza do ambiente em objetos e pessoas ao seu redor, levando-o assim a ser totalmente destruído de uma só vez. Além disso, ele também ganha acesso à técnica das 10 sombras, que dá um pouco à mostra do potencial que o Megumi Fushiguro pode atingir, porque todas as invocações ficam gigantescas e muito mais poderosas. E a prova disso é a nua gigante no topo de um prédio soltando uma quantidade enorme de raios, além de também ter mostrado uma amplificação de domínio, que amplia a sua energia amaldiçoada em uma aura contendo seu próprio domínio. E o Sukuna usa essa técnica para neutralizar a técnica ilimitada do Gojo, e assim é capaz de contato físico com ele. Porém, o nosso primeiro lugar é o Satoru Gojo, que é um feiticeiro de grau especial e amplamente reconhecido como o feiticeiro mais forte do mundo. E o Gojo é o orgulho da família Gojo, e a primeira pessoa a herdar o ilimitado e os seis olhos em 400 anos. A energia amaldiçoada dele é vasta o suficiente para usar uma expansão de domínio várias vezes por dia, e tem excelente controle sobre sua energia amaldiçoada, sendo capaz de ativar seu domínio em uma fração de segundo, pode usar técnicas amaldiçoadas reversas e até mesmo combinar a energia amaldiçoada positiva e negativa. Além disso, Gojo é capaz de usar o Kokusen, que é uma técnica que cria distorção espacial, quando o usuário se conecta com o impacto da energia amaldiçoada dentro de um período muito curto de tempo, e o fenômeno faz com que o poder amaldiçoado fique preto, criando um ataque duas vezes e meia mais poderoso do que um golpe normal. A sua técnica dada é o ilimitado, que concede a ele controle absoluto sobre o espaço, através da manipulação de energia amaldiçoada em um nível atômico, resultando em várias técnicas diferentes, com a manipulação do espaço sendo apenas o nível básico da técnica, e ainda possui três formas padrão e uma não padrão. A primeira é o infinito, que é a fórmula neutra do ilimitado e torna capaz de desacelerar as coisas que vão em direção ao Gojo, seja objeto, pessoa ou técnica amaldiçoada, e assim acabam atingindo o infinito entre eles. Ainda usando a forma neutra do ilimitado, o Gojo pode usar o lapso da técnica amaldiçoada azul, onde ele amplifica a energia ilimitada negativa e produz um vácuo, e através dele, o Gojo cria um cenário onde o próprio mundo é forçado a se corrigir e preencher um espaço negativo, com que toda a matéria no alcance do espaço comandado seja reunida, ou seja, ele atrai tudo em direção a sua técnica azul, algo que fica mais fácil de entender quando ele usa a forma máximo azul, quando ele cria um centro de gravidade em um espaço específico capaz de atrair toda a matéria, esmagando assim esforços semelhantes a um buraco negro, além, claro, de que ele também pode mover o ponto de gravidade à vontade, aumentando muito mais suas capacidades destrutivas. Outra técnica é o vermelho, onde usando sua técnica de reversão para inverter as propriedades do azul, o feiticeiro mais forte ativa a divergência do seu infinito, e causa uma força repulsiva extremamente poderosa, repelindo toda a matéria em sua vizinhança, sendo uma habilidade que é alimentada por energia amaldiçoada positiva, e formada como uma técnica de maldição reversa, a habilidade tem duas vezes a capacidade destrutiva do azul, e finalmente chegamos à técnica do vazio roxo, que é uma técnica não padrão do limitado, e é mais potente e destrutiva do que as duas formas anteriores, onde o Gojo combina as técnicas azul e vermelho, que possuem propriedades de atração e repulsão, para gerar uma singularidade de longo alcance, onde ambos os efeitos são combinados, e assim apagam toda a matéria em seu caminho instantaneamente. A suspensão de domínio é o vazio ilimitado, que lhe permite criar um espaço metafísico, que faz com que os inimigos recebam todo tipo de estímulos e informações infinitamente, restringindo assim seus processos de pensamentos e ações, algo que os faz ficar paralisados, por causa da quantidade absurda de informação. Além disso, o Gojo mostrou uma habilidade absurda, com técnica amaldiçoada reversa, ao conseguir sobreviver a vários cortes do desmantelar do Sukuna, usando sua expansão de domínio, também mostrou ser capaz de usar domínio simples, para resistir a qualquer domínio direcionado a ele, e também possui a técnica herdada dos seis olhos, que desempenha um papel fundamental no uso preciso do limitado, porque permite que o Gojo reduza o seu consumo de energia amaldiçoada, para perto de nada, o que implica que ele nunca ficará sem energia amaldiçoada, em uma luta como resultado. Bom, esse foi o meu ranking dos 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaze em galera, mas não sai do vídeo, porque agora eu irei revelar as duas últimas menções honrosas, que são as seguintes, o Yuji Tadori e o Megumi Fushiguro, que atualmente não entrariam na lista, mas que por causa do seu potencial, provavelmente irão alcançar o patamar dos monstros aqui citados. O Megumi, teve um pouco do seu potencial mostrado com o Sukuna, usando os poderes da sua técnica amaldiçoada, e o Yuji, a gente sabe que é um feto amaldiçoado, e que já até conseguiu trocar alguns golpes com o Sukuna, e resistiu ao desmantelar. Embora, claro, o vilão não estivesse lutando a sério realmente, e o Megumi também estivesse o atrapalhando internamente. Mas enfim, é isso, concordam ou não concordam? Comenta a tua lista que eu vou gostar demais de saber como ela é, e até a próxima, valeu, falou.